Como você reinventaria alguma parte do nosso mundo, com a natureza como seu modelo? Ela está cheia de água. O que a natureza fazia isso? O que a natureza fazia isso? Há muitas perguntas, mesmo sobre o gestão e o negócio, e como se organizarmos como sociedade. A profissão de conversa com o organismo. Nós pensamos que todas essas coisas são worth investigando através do lenso de biomimicry. É uma coisa mais profunda do que, você sabe, borrowing a forma... do natural, certo? A CIDADE NO BRASIL